Eleições na França. Como é que fica tudo agora? Direto de Paris, a gente conversa com o braço avançado do antagonista na França, meu amigo Marc Thaouil, que está lá passeando em Paris, mas é jornalista e fez a gentileza de mandar a gente aqui para o antagonista, de mandar para a gente aqui do antagonista, ele é fã do antagonista, um resumo de tudo que está acontecendo por lá. Bonjour Marc! Bonjour Madeleine, bom dia antagonistas, falando aqui de Paris, 8 graus, manhã fria e de homenagens ao policial Xavier Jugellet, assassinado no último dia 20 por um terrorista francês de origem árabe em nome do Estado Islâmico. Por aqui, passadas 48 horas da eleição mais disputada entre os franceses para a presidencial, se discute muito qual será o futuro de Marine Le Pen, a candidata ultranacionalista francesa, que teve mais de 7 milhões e meio de votos, aparece em segundo lugar contra o centrista incógnito Emmanuel Macron para o pleito de 7 de maio. 40% para ela, 60% para ele, segundo as primeiras pesquisas. O apoio é quase total a Macron, evidentemente outros partidos devem apoiar Marine Le Pen, entre eles candidatos, ou melhor, entre eles eleitores de François Fillon, entre eles eleitores de Jean-Luc Mélenchon, extrema esquerda, ou seja, ela também terá um certo apoio, mas não deve vencer. O que ela fará com esse capital político? Como serão as legislativas em junho? Em princípio, sairão de 3 cadeiras para 60 cadeiras os nacionalistas. Quem perde são os socialistas. Nos próximos 5 anos, Marine Le Pen ainda estará na primeira política francesa. O que ela fará com esse capital político é que está sendo discutido por aqui. Bom, o Mark Thauil falou com a gente lá, direto de Paris, trazendo aí essa dúvida. O que Marine Le Pen fará com esse capital político que ela adquiriu? A gente tem aí uma situação que ainda não se definiu na França.